O músico Billy Blanco foi um dos maiores nomes da MPB. Para sem dúvida, ele compôs várias músicas com Tom Jobim, João Gilberto, Baden Pau, foi o fino da bosta. São dele canções como Samba Triste, Tereza da Praia e Sinfonia Paulistana que a gente tá ouvindo agora. E eu tenho um carinho muito especial por essa música, vou contar pra vocês. Desde que eu nasci, até, sei lá, os meus oito anos de idade, meu pai me acordava todo dia, seis horas da manhã, me tirava da cama, arrumava ali um capofinho perto do banheiro, ele tomava banho com um radinho de pilha e tava tocando essa música todo dia. Essa música eu ouço, é meu pai completamente. É memória fechinha, isso é tão bom, né? E essa música é pro paulista, essa coisa do vambora, vambora, olha a hora, vambora, é da minha terra, é uma sinfonia paulistana. Tô muito, muito feliz de estar podendo prestar essa homenagem a esse grande compositor. Ah, gente, então a gente vai agora ouvir Billy Blanco. Vamos, vamos ver Billy Blanco. Tamo ouvindo agora, não tamo? Tamo. Ó que maravilha. Vambora! Não carregue embrulho. Pra que tanta pouso, doutor? Pra que esse orgulho? Mas presta atenção, se você jogar o nome Billy na internet, vai achar uma outra informação muito curiosa. Ele é avô de um ator que tá lá na novela totalmente demais. Exatamente, o Daniel Blanco, que faz o Fabinho. O inverno pergunta... Amigo, não faz isso comigo, não termina com a gente... Desde que a Sofia chegou, você não deixa ela em paz. Você tem noção que você fica chamando ela de zumbi, de morta-viva? Morta-viva? É óbvio que eu tô de saco cheio dessas piadinhas. Não são piadinhas, me escuta, por favor. Não, peraí, acabou, chega. Chega. Perdi a paciência. Sensacional. Mas além de monstro sagrado da música e avô do Daniel Blanco, Billy tem outros cinco netos que fazem o maior sucesso entre os adolescentes. Por isso o Video Show prometeu encontro em clima de céu, mar, montanha quase e família. Vamos dar uma olhada. Gente, a família é talentosa e é linda. Dá uma olhada aqui, Video Show. Vamos primeiro apresentar cada um e depois a gente fala dos nomes. Pedro Sol, você é o mais velho, né? Eu sou o mais velho. Depois vem você, né, Lua? Não, segunda. Depois vem você, Ana? Eu tenho Ana Terra. Ana Terra. Depois vem a Estrela. Depois vem a Estrela que não tá aqui. Que não veio, que não pode estar aqui. Eu sou o Daniel. Daniel Blanco. E depois a Marisol. Uma pergunta. Os pais de vocês, eles eram hippies na época que deram os nomes de vocês? Espírito talvez, mas não era um hippie de verdade não, mas eles tinham esse espírito. Eles tinham uma conexão hippie com a natureza. Quando a gente pensa na família de vocês, a gente pensa assim como se fosse um musical da Broadway, né? Tipo, um fala uma frase em casa e todo mundo sai cantando. É mais ou menos assim? Mais ou menos. É? Cadê minha chave? Se eu dar meu coração a você... Quando a gente era bem menor, a gente tinha uma banda, assim, da família. Que eram os meus pais, meu pai, minha mãe e os seis. E aí cada um tocava um instrumento, cada um cantava. Era uma bagunça. As vezes eu nem gostava muito. A gente que era muito novo, a gente não gostava muito. Ao mesmo tempo a gente queria participar porque a gente não queria ficar de fora das atividades da família. E meu pai sempre me falou, um dia você vai me agradecer. E hoje eu agradeço muito porque me deu intimidade com o palco, me deu vontade de me apresentar mesmo no teatro ou fazendo show. Então acho que partiu disso. Te amo! A gente é adolescente, criança, assim, entrava dentro de um restaurante com violão. A one, a one, a one, two, three. E a gente tinha começado a cantar. Mentira! Não, 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 não. E aí eu virava, pai, que vergonha. Ele falava, é a mesma coisa, um dia você vai me agradecer, um dia você não vai ter vergonha, mas você vai subir num palco e vai fazer bonito. Hoje em dia a gente ficava feliz com as pessoas no lado, né? A família vai no trap. Se a gente é grande e soubesse Quanta paz O que consegue a voz lança E o bem que faz O boca é feito prece E vira flor Num coração de criança Oi, gente, que lindos! Muito lindos! Agora, Lua, vamos relembrar um pouco dos seus trabalhos aqui na Globo? Você fez... Eu tava até lembrando, eu tava encontrando os marcadores da TV Globista Há tanto tempo, né? Então, atenção, que a próxima aventura tá chegando! A gente passa pra sem malhação Foi bem divertido essa época Ela fez malhação Fez malhação, Giração Brasil e o último Mister Brown Você conhece a música Conexão 6G? G, gatinha G, gostosa Pois é, sou eu Muito obrigada, família linda demais Vamos terminar com uma musiquinha? Vamos! And that she would cry When she learns we are too If I fell in love with you Uh, 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 uh Uh, uh, uh Nossa, que família linda, gente É tipo família Von Trapp mesmo, mas sem a pessoa rebelde Exatamente Porque eu vi a Giovanna gravando essa matéria Eu vi a mãe Você não tem noção? A mulher... Com cinco, seis filhos, sei lá, que corpo É? Linda Ela nem me viu passando a olho Gente, não acredito que essa mulher tem todos os vídeos